Fala, fala, galerinha! Fala! Fala! O que? Deixa eu me engasgar, porque é o seguinte? Pelo amor de Deus, eu grito! Pelo amor de Deus! Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Dessa vez é uma tag, faz tempo que a gente não faz, hein? Tag Booktubers Culpados A gente não foi tagueado, mas ninguém se importa, né? Recomendo só Zé! Inclusive, vimos vários vídeos que as pessoas falavam Se você sentia tagueado... Não sentimos! A gente se inclui! A primeira pergunta é Um booktuber culpado que te fez comprar vários livros? A booktuber que me fez mais comprar livros da minha vida foi PAM Inclusive, eu tenho uma antiga lista no meu celular que eu marcava Um dos livros que a indicação é que eu já tinha comprado que eu já tinha lido O booktuber que eu escolhi foi Vitor Martins Eu não tenho uma lista com as indicações que ele deu Mas eu acho que tem muitos livros Quase certeza que tem vários Dois, um booktuber culpado por te fazer comprar um livro que você não gostou Nessa eu fiz o inverso Eu pensei em um livro que eu não gostei E aí eu acho que eu lembro da indicação No meu caso foi a Pães para Verdade Indicado... Acredito que por Geek Freak Vitor... Geeks Freaks Geek Peekles Esse é o melhor nome, meu Deus! O livro que eu não gostei foi A Lista Negra Gerando polêmica no canal E quem me indicou foi PAM Há muito tempo atrás Ela não me indicou Tipo... Ela indicou no canal Mas... Não me senti tocado tanto assim pelo livro Então... É isso aí A gente não consegue ser o objetivo Não pode ser o objetivo O objetivo não existe Tem que nos comentários 3 Um booktuber culpado por despertar Uma pontada de inveja Por ter uma linda estante de fundo Minha resposta vai ser... Kabuki Ela tem um estante... Né? Bem grande Brilhosa, né? Tem uns... Tem uns... Tem uns negócios É... É Kabuki Kabuki TV Vucarini Para essa pergunta eu respondi Clébio Damas Porque ele tem uma estante É grande mesmo Que vai do subsolo Até... Em cima da casa dele Mais ou menos tem uns livros assim 4 Um booktuber culpado Por te fazer sentir Que você lê pouquíssimo por mês Maria Angélica Não tem outra resposta Além do Itália de Feltrin Mas enfim... Maria... Maria Angélica Porque não tem cabimento daquela mulher Sério mesmo Você chega e você senta e chora Porque você fica... Gente, como é que a pessoa tem uma vida? Não tem cabimento E lê desse jeito Mas tudo bem, vamos lá ver E além dela Tem quem? Mai Seguaut A nossa querida Maíra Do All About The Book Porque ali lê Quem? A bicha lê Quando eu penso que eu li muito Ela lê o dobro Aí eu fico... Você chega a ficar triste 5 Um booktuber culpado Por fazer você achar Que você não sabe fazer nenhuma resenha Gente, eu não teria como não falar de outra pessoa A não ser Tati Leite Sempre quando ela fazia resenha eu ficava tipo babando Tipo, caramba, como é que você consegue falar tão bem assim, pô? Sério Eu vou citar aqui Gisele Eberspasher 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 Eita Gisele, desculpa, não sei dizer teu nome Mas, tô te indicando aqui Porque essa jovem faz resenhas que eu fico assim, com vontade de ler todas as coisas que ela disse Não é nem um livro, assim, ela faz um pensamento, eu faz, eu queria ter esse pensamento Aqueles Tu tá saindo do vídeo Eu tava assim, pé equilibrando 6 Pergunta número 6 Um booktuber culpado Ah, um booktuber culpado por você criar simpatia por um gênero que não costumava ler Gente, é o seguinte, eu não consegui pensar nisso não É difícil, que coisa ruim Nossa O gênero que eu comecei a ler, gente, tá começando, todo mundo sabe, né, em fantasia Mas, não sei, vocês pensam aí em algum canal que lê muita fantasia, eu não me sinto influenciada assim Eu também não sei, eu não sei nem o gênero que eu não li que eu tô lendo mais Então pronto, vamos pra frente Passa, pula 7 Um booktuber culpado de fazer você achar que é sem graça e atipático e sem graça A gente precisou contar uma historinha, porque a gente tava discutindo nossas respostas Ah, quem tu vai dizer, quem tu vai dizer, não sei quem Falamos Gabriel Mar ao mesmo tempo E a gente falou, não, mas muito engraçado, os dois darem a mesma resposta, eu vou mudar, alguém vai mudar Quem você falaria, os dois falaram ao mesmo tempo, Talita Talita Snapchat é bom Snapchat 8 Um booktuber culpado por você sentir que você não é tão viciado em livros, ou seja, um booktuber que compra vários livros por mês Eu vou botar um clássico aqui, né? Que é Geeks Freaks Porque, enfim, maiores book hauls aí da história Eu sempre... book haulen dele Bookão, book almeida, Victor Hall Tipo... Eu vou dizer aqui nessa pergunta, nuvem literária, Ju, queridíssima, que o quê? Apresenta livros e mais livros e quando você vê, vem mais livros aparecendo e tem unboxing Porque são coisas novas chegando e sendo recebidas, então ó... Um booktuber culpado por te trazer para o mundo do YouTube A booktuber culpada foi PAM Não tem como ser, porque foi a primeira booktuber que eu conheci E foi por ela que eu conheci o booktuber, então... É... Foi bom, então bate aqui É nóis Vou citar aqui nessa pergunta, Léo do Um Leitor A Mais No momento estava uma pausinha, mas estamos na guarda aí Me fez, talvez, influência para entrar no booktuber Me fez influência, talvez, para entrar no booktuber Talvez foi influência para que eu tenha entrado no booktuber, sim Não estava certo, não Você trocou a ordem de todas as palavras, porra 10 Um booktuber culpado por te fazer parar o que está fazendo Para ver o vídeo que ele postou A minha resposta... Assim... Nos últimos tempos, a gente já chegou a um consenso também Que as coisas estão bem corridas Então, literalmente, a gente parar Talvez não seja a situação, assim, adequada Mas uma pessoa que eu sempre vejo nos vídeos e procuro ver assim que sai É a nossa queridíssima Yara do Conto Encanto Que eu adoro os vídeos daquela menina Meu Deus do céu, melhor pessoa E ela fala super bem e traz altas discussões, muito legais Sim Eu já falei isso a ela, inclusive, que ela aborda assuntos muito legais Muito pertinentes Muito pertinentes Muito pertinentes E assim como ela, Duda do Book Addict É uma pessoa que eu sempre paro, sempre procuro ver os vídeos dela Porque também são muito bons Ela fala muito bem, hein? E aí naquele pertinho da gente? É... De Recife Então, enfim, gosto muito do canal dela Sempre tô ali vendo os vídeos e ó, show de bola 11 Indicar 5 Booktubers ou viciados em livros Bom, além de todos esses que a gente já citou Que estão automaticamente indicados Caso ainda não tenham feito, façam Sinta-se à vontade Todo mundo tá guiado Mas vamos indicar mais 5 Indica aí É... Entendado A gente vai indicar aqui Júnior Costa Do canal Júnior Costa Dessa Do Louca dos Livros Deia Do Readers Group E Grazi Do Adoram Livro Além de Gabi Do Little Fan Girl Melhor as pessoas Todo mundo vai falar que são melhores pessoas Mas porque não tem muita gente maravilhosa nesse Ah, como tem, como tem E tá isso aí galera Essa foi a nossa tag dos Booktubers culpados Que tiveram influência na nossa vida de alguma maneira Se você gostou, deixe seu like Deixe aqui nos comentários Se você teve influência de alguns desses Booktubers Ou qual youtuber, Booktuber, influenciou vocês a entrar nesse mundo Ou fazer vocês lerem mais alguma coisa ou outra Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos E seguir a gente em todas as redes sociais Sim! Valeu! Valeu! Ah... E só eu, você tá tonta? Não parece que tem espaço mais aqui ó Então faz um pouquinho aqui Não, eu tô dizendo a câmera Não tem espaço mais aqui, fica aqui eu acho Sim, porque minha cabeça tá mais perto daqui Não, tipo daqui pra cá Sim, pra prateleira né? Não, não tá tudo Mas como é que tá tudo? A gente fica assim Tchau 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 Tchau